Muito bem, Mitz! Todo mundo já conhece minha máquina de figurinha, né? Ela faz figurinhas da Copa 2022 e depois de umas melhorias, ela faz até as douradas. Resultado disso, um monte de figurinha que eu nem preciso mais. Mas, atendendo aos pedidos de vocês, vamos fazer um novo Upgrades. Vamos melhorar esse negócio aqui. Em busca das figurinhas raras extras, conhecidas como Legends. Então, estou até usando meus super marcadores com tintas especiais. Eu acho que isso deve funcionar. Bem, mas só vamos descobrir testando. E vai ser agora. Nossa, já saiu uma prata. Aí sim, eu quero mais. Vixe, deve ter todos os tipos. Cadê a do Neymar Dourada? O quê? O que é isso? Acabou a tinta. Onde que eu vou comprar cartucho disso?